A reforma da Previdência está para entrar em vigor. E você sabia que se você se encaixa nos parâmetros para se aposentar, ainda dá tempo para dar entrada no processo? O Lincoln Espírito Santo conversou com uma especialista no assunto. Cada caso específico tem que ser analisado. Mas existem alguns contribuintes que a lei traz como contribuintes obrigatórios. Ou seja, aqueles contribuintes que por exercer uma atividade profissional, eles devem contribuir. Como, por exemplo, o empresário, o advogado, o psicólogo, o médico, etc. Esses contribuintes, como eles são obrigatórios, se eles deixarem de contribuir em algum período, tem lacunas, contribuiu há cinco anos atrás, ficou uns meses sem contribuir, eles podem emitir o do, pagar as contribuições em atraso e fazer o requerimento antes da reforma ser aprovada. Ou melhor, ela já foi aprovada, antes dela ser promulgada. O requerimento sendo feito antes da promulgação e com os requisitos preenchidos, não importa quando vier a resposta do INSS. Eles vão receber o direito com a lei atual, em vigor. Essas pessoas que já fizeram o pedido, tiveram o benefício negado, como é que fica? Elas podem continuar correndo atrás? Podem. Se o INSS negou o benefício, a gente vai juntar o quê? A prova dessa negação, juntar os documentos que comprovam que no momento do pedido ela tinha o direito, aí ela tem que procurar um profissional, buscar a justiça, porque na justiça o profissional vai fazer o quê? Ele vai pedir o benefício com a data retroativa. Então, se ele foi pedido e foi negado antes da reforma ser promulgada, é a data anterior da negativa que vai valer para a justiça. Então, não pode, deve correr atrás. Quem está em casa assistindo agora, viu que está dentro desses parâmetros aí e vai da entrada. Quais são os primeiros passos? O que tem que juntar? O que tem que ter em mão? O primeiro passo é analisar se preencheu os requisitos. A apostadoria por idade, 15 anos de contribuição, 60 anos mulher, 65 anos homem. Tempo de contribuição, a soma da idade da mulher com o tempo de contribuição tem que dar 86 pontos e, no caso do homem, 96 pontos. Ah, mas a pessoa verificou que faltam 4 anos, 5 anos, mas que ela se enquadra como contribuinte individual. Pode pagar os atrasados. Entra no site da Receita Federal, emite o duro, faz o pagamento dessas lacunas em atraso e entra no site do meu INSS e faz o pedido antes da lei ser promulgada da apostadoria. Independente de quando for ser julgado pelo INSS, o pedido anterior com os requisitos preenchidos já garante um direito à apostadoria com base na lei hoje em vigor. E, se tiver dúvidas, é procurar um especialista mesmo, um advogado, que ele vai te ajudar nesse requerimento. Agora, a gente se esbarra hoje com a questão temporal. Tem que ser para ontem, tem que ser para hoje, para segunda-feira, porque a proposta é que, na terça-feira, essa lei, essa PEC, essa emenda à Constituição, que já foi aprovada, seja promulgada. Então, o pagamento, se for o caso retroativo. E o pedido, já com o direito garantido, já todo preenchido dos requisitos, tem que ser feito antes. Bem, Adriana, Fabiano, esses foram os destaques de hoje. Eu volto na segunda-feira com outras informações aqui da região. Uma boa noite para vocês e um bom final de semana.